olá pessoal tudo bom vocês aqui em Florianópolis acabei de chegar vieram me buscar e vou passar aqui dois meses em Florianópolis então a partir de agora vocês vão ver vídeo aqui em Florianópolis, estou aqui no aeroporto então vamos começar o vídeo como começar a perder o medo de você tomar uma atitude que você precisa tomar muitas vezes você tem medo de chegar naquela gata, o pílulo te trava, te dá um desconforto um frio na barriga na verdade eu quero te deixar um exemplo de como é preparado homens no serviço militar, você sabe porque os primeiros anos de serviço militar eles são os mais difíceis? se você nunca se alistou ou nunca viu até mesmo o próprio filme tropa de elite mostra que os primeiros anos os primeiros dias do desenvolvimento dos policiais é o mais difícil só levam pancada, por que isso? porque eles querem tirar os mais fracos porque provavelmente o mais fraco seria o que entregaria o grupo em caso de virar refém de um grupo rival, por exemplo então eles treinam e batem, batem, batem para ficar só os mais fortes na sua vida pessoal, a vida te coloca na mesma situação ela te treina em situações difíceis, que te causam desconforto que você tem que enfrentar o seu medo para que você não enfraqueça no dia que você realmente precisar executar uma ação então quando você vai chegar numa mulher, quando você vai enfrentar um novo desafio você acaba travando e a vida tenta te preparar para isso só que os mais fracos acabam sendo eliminados então quando você quer conquistar uma gata, você tem medo de falar isso para ela a vida acaba te eliminando de conquistar ela e dar oportunidade para os mais fortes entendeu? então o que eu quero que você faça a partir de agora que faça você começar a executar uma ação mesmo com medo, mesmo com receio toda vez que você estiver diante de uma ação, pense que isso é um treinamento militar porque a cada vez que você pensa e mentaliza demais algo relacionado ao que você precisa fazer, uma preocupação você acaba entrando no estado emocional que aquele pensamento te leva quer um exemplo disso? quando você está em casa e sua mulher, por exemplo, namorada ou alguém ela demora muito, por exemplo um homem muito ciumento ele acaba pensando, nossa ela deve estar com outro nossa ela deve estar atrasada, por quê? ele acaba mentalizando tanto isso, que o estado emocional dele quando ela chega em casa acaba refletindo no tipo de pensamento que ele teve por exemplo, onde é que você estava? caralho, você demorou muito ele acaba refletindo naquilo que ele alimentou a mente dele então toda vez que você alimenta a sua mente baseado em um treinamento como se fosse um treinamento militar você se depara numa situação onde você está diante de uma mulher bonita você precisa chegar nela você tem que pensar da seguinte forma isso é um treinamento militar eu preciso executar essa ação, porque senão eu vou ser eliminado eu vou ser o mais fraco do grupo entendeu? então pense que isso é um treinamento militar você tem que executar aquilo e neutralizar aquele inimigo no caso, a mulher, ok? esse é um tipo de pensamento meio que ilusório para a sua mente mas a nossa mente não sabe distinguir o que é realidade e o que é ilusão então isso faz com que a sua mente treine baseado em um exercício que vai te proporcionar uma grande atitude, ok? se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta no vídeo se inscreve no canal, ok? toda quinta-feira eu estou fazendo lives ao vivo no YouTube aqui no canal, isso mesmo fica de olho porque às 8 horas toda quinta-feira tem eu ao vivo com um convidado especial respondendo as suas perguntas, tá? então, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo valeu! tchau! 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 Show what I got for you girl